Ave Maria, Ave Maria Nesta terça-feira, 15 de setembro de 2020, foi realizada a festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores em Mairi, Bahia, com o tema Com Maria, Vendo, Sentindo Compaixão e Cuidando. No período da tarde, aconteceu a bênção de carros e motos na Igreja do Bonfim. Depois foi realizada a procissão automotiva, seguindo por várias ruas e avenidas da cidade, finalizando na frente da Igreja Matriz. Se estivermos perdidos, aponta-nos Jesus, põe-nos pela Mãe, Mãe Santíssima. Segura a nossa mão e nos leva a Jesus, para que Ele seja sempre o centro das nossas vidas. Cuida de nós, Mãe, cuida das nossas famílias, cuida da nossa cidade, do nosso povo, para que encontre sempre a austeridade e o Estado. E o nosso povo, Mãe, sempre veja em Seu Filho Jesus A verdadeira paz, a resposta, que não sou servida para as suas vidas, que o nosso povo, Mãe, possa sempre te deixar, Mãe, pelo Espírito Santo, que gerou Jesus o Teu reino. Mãe, sempre veja em Seu Filho Jesus A verdadeira paz, que não sou servida para as suas vidas, que não sou servida para as suas vidas, que não sou servida para as suas vidas, como amor, Mãe, sempre veja em Seu Filho Jesus Vamos agora receber a bênção final com o nosso Bispo Dom Estevão Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso peito, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Meus irmãos, minhas irmãs Percorrendo quase todas as ruas aqui de Mairi Eu posso dizer uma coisa para vocês A cidade é linda Parabéns, Deus abençoe Deus proteja todos Cuidem dos enfermos Cuidem dos idosos Mas também cuidem dos doentes Mas também cuidem das crianças A catequese é tão importante Comece em casa O pai, a mãe, a avó Lendo a palavra de Deus Rezando juntos Ouvindo os ensinamentos da igreja Passando por seus filhos Aplausos 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 Aplausos